Elivaldo, vamos falar da reforma administrativa aqui no Piauí. Hoje teve repercussão na Assembleia Legislativa porque os deputados começaram a fazer alguns questionamentos com a reforma que foi apresentada, né Elivaldo? É verdade, João Elson. Questionamentos de deputados e protestos de servidores. Foi assim o primeiro dia de tramitação para valer da reforma administrativa do Estado na Assembleia. Vamos ver com o Elivaldo Barbosa. Na Assembleia Legislativa, servidores protestam contra a reforma administrativa que começa a tramitar no Parlamento Estadual. As primeiras manifestações atraíram servidores da UESP e secretarias da Segurança, Justiça e Educação. O principal ponto da reforma contestado pelo movimento é o veto a reajustes salariais no Poder Executivo. Na Comissão de Constituição e Justiça, as primeiras mensagens da reforma começam a ser analisadas. E na sessão de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, quatro das sete mensagens que compõem a reforma administrativa já foram distribuídas para os relatores. O presidente da comissão, o Wilson Brandão, faz previsões para o final da tramitação da reforma aqui na CCJ. Até o dia 26 de março nós queremos estar com toda essa matéria concluída. Na comissão, os primeiros protestos partiram da oposição. Já começamos a nos manifestar acerca da mensagem número 6. Ela deve ser retirada pela inconstitucionalidade, ela é inconstitucional. A lei federal está acima da lei estadual e ela inclusive está incluída no magistério. O magistério é regido pela lei federal, o reajuste salarial deles. Além de ser uma mensagem, um projeto que prejudica todo o servidor público estadual. O governista Franzé Silva defende a retirada da mensagem número 6, que veta reajuste salarial no poder executivo e justifica a defesa. Tendo conhecimento dos dados do estado como eu tenho, da macroeconomia, como acompanhamos durante todo o tempo que fomos secretários de administração de fazenda, o Piauí não sai esse ano do limite prudencial. Por mais que haja esforço, nós não temos como sair do limite prudencial. E esse impedimento vai estar durante todo o ano, que é o que traz a mensagem. Então, acho desnecessária e espero que a gente convença o governador a evitar que haja aqui dentro da Assembleia um debate desnecessário. Espera aí, Elivaldo. Deixa eu ver se eu entendi. O deputado Franzé, que foi secretário da administração, aliado do governador Wellington, disse do mesmo partido do governador, quer convencê-lo de mudanças, é isso? Exatamente, Joel. Foi o que ele disse aí com todas as letras. Já manifestou essa opinião ontem na reunião lá com o secretário Merlong Solano e já também está pronto para buscar convencer o governador a retirar a mensagem número 6 da reforma administrativa. Aqui, veta reajustes para servidores, progressões e promoções. Essa mensagem pode travar a votação, a tramitação da reforma na Assembleia e é um ponto que, no entendimento do deputado Franzé Silva, que foi secretário da administração, já está consagrado na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, é uma ação... Seria redundante, né? É, redundante. Então, ela pode ser até considerada inconstitucional. Então, para evitar esse desconforto, o deputado é um defensor da retirada dessa parte da reforma administrativa lá dos projetos, das mensagens que estão já tramitando na Assembleia. Até o ponto, Joelson, que hoje, agora há pouco, a gente estava lá na Assembleia, a deputada Tereza Brito já propôs e encaminhou um requerimento solicitando a retirada dessa parte da reforma da pauta da Assembleia. Eu não sei, não saí de lá para ver aqui para o jornal, se essa matéria chegou a ser votada. O deputado Fábio Xavier está aqui, pode até daqui a pouco falar para a gente sobre esse assunto. Mas já foi formalizado esse requerimento para retirar essa parte da reforma do pacote que tramita na Assembleia. E, Elivaldo, e as reações em torno da reforma administrativa de dentro do próprio Partido dos Trabalhadores não param em Franzé Silva, não. Hoje pela manhã, na rádio Cidade Verde, na entrevista que concedeu a nós no Acorda Piauí, o deputado Francisco Costa, falou a respeito de um outro ponto que ele discorda, que é o da extinção da fundação hospitalar. Vamos ver o que disse o deputado Francisco Costa. Nós estamos em um momento de reduzir despesas. O governador, a princípio, está solicitando a autorização do Poder Legislativo para a extinção da fundação. O que é o contraponto que a gente tem feito? Que a fundação, hoje, administrando seis hospitais, eu compreendo que não teria viabilidade. Seria importante a gente reduzir para um, até mesmo para diminuir custos. A gente fica só com um hospital. Ela teria condições de servir para ser uma base, para processos licitatórios, para ser mais rápido o processo licitatório, para atender a necessidade dos outros hospitais do Estado, mas ficava na responsabilidade de contratar pessoal apenas de um hospital. Isso não ia aumentar o gasto com a folha. Então, ele defende a permanência da fundação hospitalar também, Elivaldo. Então, só falta convencer o governador do Wellington Dias, porque caberá ao governador acatar ou não essa medida. Por quê? Porque na reforma administrativa, na mensagem do governo que trata desse assunto, não estabelece o fim da fundação hospitalar, mas que deixa a critério do Poder Executivo extinguir ou manter a instituição. Então, mesmo que aprove essa delegação ao governador Wellington Dias, então caberá ao governador dizer, olha, vai continuar, pronto. Só que com essa mudança, a mudança de que, ou que reduza o número de hospitais, ou que até se estenda, demais atribuições, autonomia, ou cumprimento do contrato de gestão, como defende o deputado Pablo Santos, em relação a recursos necessários à existência, ao funcionamento, à viabilidade administrativa da fundação hospitalar do Estado. Quem também esteve na Rádio Cidade Verde e falou sobre o pós-reforma, o que seria o pós-reforma, foi o coronel Carlos Augusto, deputado estadual pelo PR. Segundo o coronel Carlos Augusto, o PR vai querer participação no governo Wellington Dias, que estará além da Secretaria de Segurança Pública e de outro cargo, o Elivaldo Barbosa, que ele deixou entender que é uma indicação também do PR. Ué? Você quer ouvir? Vamos ouvir, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que disse Carlos Augusto à Rádio Cidade Verde, 105,3. A Secretaria de Segurança Pública, nós nos orgulhamos muito de ter lá o Fábio Abreu, que é do nosso partido, mas ele é assim, é tipo cota pessoal do governador. Tanto a Secretaria de Segurança quanto a Polícia Militar, certo? Ela é sempre indicação do governador e ele está correto em escolher as pessoas que ele realmente acredita e confia que vai fazer a gestão da segurança pública. Por isso que lá já está definido, como você observou aí. Mas assim, o PR, nós elegemos três deputados e acreditamos sim que teremos uma pasta ou mais dentro do governo, mas isso nós não estamos ansiosos, nem estamos colocando, pressionando o governador, não. Nós entendemos que há necessidade de se esperar a reforma, para ele ver com o tamanho do Estado que ele vai ter, as necessidades, e há necessidade inclusive dos técnicos e dos partidos também que ele quer dentro do governo. Elivaldo Barbosa, se você entendeu como eu, além da Secretaria de Segurança, a Polícia Militar também acabou sendo uma indicação do PR? Olha, olha, Joel, toda composição de governo, existem aqueles cargos que são da chamada cota pessoal do governador, do prefeito, do presidente da República. São áreas estratégicas em que os aliados não se metem mesmo, não. Entendem que aquela cota pertence de fato ao governador. Como, por exemplo, Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Educação, Planejamento, Saúde, são pastas assim que são estratégicas. A segurança também da mesma forma. Agora, quando uma pasta dessa é ocupada por um político vinculado a um partido, eu pensei que essa aí não estivesse na cota do governador, não.